As hienas são um dos predadores mais eficazes não só da África, mas também de todo o planeta, com uma enorme taxa de sucesso. Só tem um porém. Isso acontece somente quando as hienas estão caçando em equipe. Quando estão sozinhas, elas não conseguem grandes feitos. Existem algumas hienas entre as quatro espécies que costumam caçar de forma solitária. Com isso, elas capturam apenas pequenos animais e geralmente estão mais em busca de animais mortos. Quando estão caçando em grandes bandos, as hienas rivalizam até mesmo com os leões, podendo dar cabo da vida de alguns felinos que não fugirem. Uma hiena solitária não faz verão e algumas passam até vergonha quando precisam fugir de alguns animais que nem são tão poderosos assim. Assim como nesse acontecimento onde uma mãe javali foi perseguida por uma hiena e acabou dando um jeito nela. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma mãe javali está andando com seu filhote em campo aberto, onde estão sendo seguidos por uma hiena faminta. A hiena está de olho no jovem porquinho, que é uma refeição deliciosa. Mas a mãe javali está dando um aviso para a predadora se manter longe. Quando a hiena teimosa chega muito perto, a mãe javali faz um ataque impressionante e faz a predadora correr de medo. No final, a mãe se mandou com seus filhotes e a hiena, que não aprendeu a lição, ainda foi atrás dela novamente. Fizmente!